Por que as coisas não dão certo na minha vida amorosa? A primeira coisa que você vai ter que fazer para mudar esse pensamento é você acreditar na lei da atração. Você entender que tudo aquilo que você pensa é o que reflete para o universo e é o que você traz para a tua vida. Se você ressonar apenas mensagem de negativismo, evidentemente que do outro lado virão posturas negativas. Onde o seu pensar? Eu sou gata, eu sou maravilhosa, eu determino meus relacionamentos. O que precisa é não criar expectativas quando conhece um homem. Não entregue cedo demais e não espere que ele é o príncipe encantado da sua vida. Vou sair, vou ficar e vou me divertir. Ah, e o sentimento, e o amor? Depois eu penso. Obrigado pelo teu carinho e comece o primeiro passo agora. Não deixa para depois. A gente tem que dar isso na hora que chega essa informação para a gente. Porque essa também não foi por acaso que chegou na tua vida.